E é um assunto bem importante, que às vezes a gente não tem noção da importância e relevância e o que ele pode mexer na nossa vida. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, mais de 70 milhões de pessoas no mundo são afetadas por algum distúrbio alimentar, como a anorexia e a bulimia. No programa de hoje, a gente vai conhecer a história da autora e empreendedora Leca Begliomini e ela participou da primeira edição do Big Brother Brasil, em 2002. E durante o programa, ela ficou conhecida por expor a luta pessoal contra a bulimia. Para contar um pouco dessa história, ela lançou um livro no ano passado chamado Louca? Eu? Minha História de Pesos, Limites e Big Compulsões. Uma declaração contra os padrões de beleza inalcançáveis. Bom para a gente pensar sobre isso, né? Vamos conversar com ela? Boa tarde, seja muito bem-vinda, Leca! Que prazer, que prazer estar aqui. Bom dia, Vileu, muito feliz ainda no cenário com a Nossa Senhora. Não é? É gostoso, é abençoado. É bom demais. Leca, quando aconteceu com você de ser exposta no Brasil, porque acho que era o primeiro, acho que ninguém tinha noção do que ia acontecer e tamanha exposição. Você, consigo mesmo, tinha consciência? Menor consciência. Eu falo, muita gente fala que coragem e tal. Eu falo, hoje é uma coragem, porque você sabe o que implica, né? Naquele tempo era a coragem da ignorância, porque a gente não tinha a menor ideia, não tinha uma referência. Por mais que se falasse em reality, foi um momento realmente de ruptura de linguagem até, né? Porque tudo que se via até então era a dramaturgia e tal. E de repente era uma realidade, ninguém sabia o que esperar. A gente não sabia o que ia passar. Então era um outro momento dessa geração reality aí. E quando aconteceu com você, né, de você expor um problema, que eu acho que você estava conhecendo ele ainda, como é que foi? Foi pesado? Foi muito louco, porque naquele momento se falava muito pouco sobre transtorno alimentar, né? Então bulimia, nem eu tinha certeza se eu tinha ou se eu não tinha. Já tinha passado por algumas terapias que hoje eu vejo, gente, era uma doença tão nova que as pessoas não sabiam como lidar. Não tinha tantos profissionais que se especializassem. Não tinha tanta informação. Então eu vejo que eu ouvi tanta bobagem ao longo do caminho, sabe, até chegar até aqui, óbvio, não é, acusando ninguém, né? Porque eu acho que é parte do que é novo, a gente estuda até desvendar. Ainda hoje tem muitos mitos sobre, né? E de repente ver minha história exposta, era um momento que eu não tinha nenhuma consciência. De repente eu saía, eu tinha que falar alguma coisa sobre aquilo, né? E eu sou cheia de opiniões e de repente todo mundo estava me perguntando sobre a única coisa que eu não tinha ainda o que falar. E aí acho que tudo, a gente que tem fé acredita que tudo vem no tempo certo de Deus, né? Assim, e eu acho que aquele momento foi um incômodo na minha vida por muitos anos. Então quando eu vejo a adolescência da minha filha, que eu achei que era necessário falar sobre esse assunto, porque as meninas dessa geração sofrem muito com essa questão da imagem, né? E tem recursos para lidar com isso, vão criando uma identidade falsa, comparação, filtro. Enfim, então eu fiquei imaginando, quando eu fui vendo ela crescer, assim, né? E muito com isso, as amigas e o grupo de amigas e tal, eu falei, gente, essa geração, a minha geração tinha que ser magra. Era uma ditadura de magreza, mas a gente não olhava absolutamente cada papada, né? Eu nem sabia o que era papada, até meus 30 anos, eu acho. E elas já estão, ai, tem uma coisa aqui, tem outra ali, né? E onde que isso pode parar? Ah, então aí eu acho que eu, como mãe, fui vendo isso tudo e aí também com maturidade você vai se enxergando nas suas compulsões. Fiz muita terapia ao longo do caminho e aí nasceu o louco, essa vontade de escrever. Eu comecei a pesquisar de onde vinha o desejo da magreza e aí fiz todo um panorama histórico, social, político, porque tudo isso interfere nesses valores que a gente criou, né? E aí até que ponto a gente vai e se compromete? Então, quer dizer, nesse momento da minha vida, acho que Deus me deu a oportunidade de fechar um ciclo de uma história que eu tinha aberto lá atrás e que eu não entendia por quê, porque como todo transtorno é psicológico, sofre muito preconceito, né? Então, ao longo do caminho, eu não me arrependo em nada de ter falado, acho super importante ter aberto esse assunto, mas ao longo do caminho, você passa por situações que você fala, putz, pra que que eu fui falar? Eu e minha boca grande. Porque agora eu vou ter que continuar falando, né? E aí você não sabe, é uma coisa... Pois é, mas eu acho que eu passei pela vida, assim, sem querer olhar pra isso. Aí, de repente, com essa coisa da adolescência da minha filha, eu falei, não, vamos entender. E aí fui estudar mesmo o assunto e me estudar daí numa linha mais de psiquiatra mesmo, porque eu tenho vários transtornos, eu sou compulsiva, eu tenho transtorno de imagem, que é a desmorfia, que é a forma que a gente se percebe. Eu tenho a bulimia, isso tudo sempre, ansiedade. Então, você sempre tem uma coisa ligada à outra, mas eu acho que compreender o cenário, assim, né? Me fez ter força pra dominar a situação em pequenas, aquilo que eu chamo de pequenas vitórias, né? Não adianta a gente querer olhar e falar, não, olha, eu vou conseguir amanhã correr uma maratona inteira. Não, você vai começar um quilômetro, depois dois, né? Então, acho que essas pequenas vitórias, essas coisas que a gente consegue mudar no dia a dia, né? Que fazem a diferença, assim, mudar o nosso olhar, praquilo que a gente aprendeu que era bonito, né? Todo mundo, todo tem o seu bonito, cada um de um jeito, né? Então, a gente tem que... Mas na época que você tinha, se você sofria esse problema, alguém te alertou sobre isso? Alguém te alertava sobre essa situação? Ou não, você falou assim, eu sei que eu tenho um problema, porque é uma doença complicada. É muito mais dentro da gente e a gente tomar essa atitude, né? Porque todo mundo tem aquela coisa de, ah, ela é louca, gente, tá? Ah, tá se achando gorda, tá se achando feia, tá se achando... É louca, tem as definições, né? E isso foi usado por muitos anos. Até hoje ainda tem um ranço desse preconceito, mas naquela época era uma vaidade excessiva. É louca mesmo, entendeu? Tanto que daí é brincadeira, né? Do nome do livro. E eu acho que até as mulheres mesmo, né? Falo por mim, a gente tem essa coisa de, ah, fulana é louca, fica com essa mania de querer emagrecer. Ah, fulana não se enxerga. E não é por brincadeira, não se enxerga mesmo, né? E quando você começou a falar isso de uma certa forma, você vai cutucando as mulheres que também pensam isso, que é uma grande maioria das mulheres, tem alguns transtornos em relação à autoestima, à imagem, à alimentação, a julgamentos, né? A gente vê a internet hoje com esses milhões de pessoas seguindo, são milhões de pessoas falando da sua vida. E se você não tem um emocional, você não consegue responder e não consegue ser feliz. Mas você foi sentindo que por mais que existia o lado negativo, porque a gente sabe que existe, muitas pessoas foram falando, gente, eu acho que eu também tô assim e se abrindo. Isso é muito legal, né? Eu acho que a gente tá vivendo muito esse momento das pessoas começarem a mostrar suas dores de uma forma, né? É engraçado porque ao mesmo tempo que a casca importa muito e a imagem e tal, também existe uma outra galera fazendo um movimento oposto, mostrando a verdade, se expondo, às vezes até dolorosamente pra dar o primeiro passo e tal. Então eu acho que no final das contas eu precisava falar disso, porque é um lugar que eu me sinto meio no meio do caminho, né? Eu reverencio essas mulheres que conseguiram vencer todos os tabus e as crenças que a gente cresceu acreditando e tudo aquilo, e que tão ótimas, felizes com seus corpos e tal, mas eu ainda tenho um lugar que me prende, assim, a um vício de pensar naquilo que eu recebi por belo, naquilo que eu recebi por valor até. Porque num determinado momento da vida, as mulheres mais magras ganhavam mais. Eu vivi isso, eu falo sobre isso no livro, quanto mais magra eu ficava, mais eu ganhava, mais eu produzia. Teve esse momento. Hoje eu acho que a gente vive essa quebra, essa ruptura com toda essa história, mas ainda tem, e tem o meio do caminho, né? Que é o que se percebe, que é quase uma... A coisa da gordofobia, ela pode não estar em mim como forma de preconceito, mas ela pode estar em mim como forma de prisão. Porque você olha com aquele medo, você fala, nossa, mas se eu for gordo eu não vou ter sucesso? Mas se eu for gordo eu não vou ser amado? Você não... quem disse, né? Mas romper com esse lugar é difícil, não é tão simples, né? A gente vê na Marta Rocha, né, na década de 60, que perdeu o Miss Universo por causa de meia polegada. Que loucura, né? A medida dela não entrou dentro dos padrões, né? Mas você acha que isso tende a melhorar? Você acha que melhorou esse assunto, você que tem uma filha adolescente, comparado à sua adolescência, por exemplo? Então, eu acho que agora tem outros perigos, né? É engraçado porque eu vejo que esses movimentos todos também empoderam a mulher pra se gostar, pra fazer um trabalho, porque tudo começa da autoestima, né? Pode ser um papo chato, mas é o se gostar. A gente devia aprender a se gostar desde pequena, né? E não o contrário. Então, eu acho que tem esse lugar de libertação, ao mesmo tempo tem toda a vida digital, né? Porque aí se a gente fala não só nos filtros e tudo, no que tá se criando. A gente tá caminhando por um metaverso, onde pode se criar uma pessoa pra viver por você, assim, né? Então, é um lugar que eu vejo muito perigoso, assim, de um bando de gente desmórfica, porque a desmorfia é a forma que você se vê. Como você pode se ver? Eu tenho amigas, blogueiras e tal, que elas estão colocando filtro nas filhas de 4 anos. Como que essas meninas vão crescer se vendo, entendeu? Se ela já tem uma referência digital, né? É surreal, assim, é um termo de comparação de muito feio, muito opressor, muito... E aí, como que a gente quer ser livre se a gente não se gostar do jeito que a gente é? Não existe liberdade sem isso, né? Não importa onde você vá buscar. Exato. Não adianta. Uma coisa que eu acho legal que você fala também, que as pessoas pensam muito no bulimia, ainda mais na pessoa que vai querer vomitar sempre. E é muito mais amplo do que isso, né? Muito mais, né? Eu acho que essa coisa do vômito é dramática, né? Então, repercute, tem aquela imagem forte e tal. Mas a bulimia é a vontade, a necessidade que a pessoa, depois de comer, tem de tirar aquilo, entendeu? Seja através de diuréticos, de laxantes. Aliás, diuréticos, depois que eu vim me tratar e tal, eu vi que é a primeira coisa que as pessoas ficam doentes. Tem mulheres novíssimas tendo que fazer diálise, coisas super sérias, por conta de uso excessivo de diurético. Então, laxante, tudo isso, a coisa da dieta, a forma de comer, se você tem uma coisa de ficar travada por horas, de repente comer como se o mundo fosse se acabar, entendeu? Então, tem vários traços, né? Que a gente vai percebendo e que eu vejo, olhando para o passado, que eu comecei desde muito cedo uma conversa com tudo isso, né? E como que é para você hoje? Então, hoje essa... O que melhorou disso tudo? Ai, Abi, eu estou me sentindo bastante consciente, assim, sabe? Quando você... No livro, eu escrevi a mulher que eu quero ser, assim, né? Até a idosa que eu quero ser. E eu estou olhando para ela todos os dias e todos os dias eu me desconstruo, eu faço exercícios, assim, para reeducar minha mente naquilo que eu tenho de belo. Eu realmente fiz um trabalho de autoestima muito sério. Tive um momento que eu tive medicação e tudo para me ajudar, porque eu sou muito ansiosa, sou muito pilhada, então às vezes precisa... Mas eu estou... Eu acho que escrever é um exercício, assim, que parece que você ganha um olhar de direção da sua vida, sabe? Controle, né? Então foi uma... É, uma terapia diferente, né? Porque aí você passa e eu acho que foi importante eu estudar tudo isso do cenário que eu nasci, que eu vivi, dos anos 80, da compulsão, da sede de liberdade, né? Que veio pós-repressão e tal. Porque, assim, tem uma parte de compulsão que é minha e uma parte de compulsão que é coletiva, gente. Hoje todo mundo é compulsivo. Porque não tem como não ser, porque o telefone está tocando e tem mais ou menos... Enfim... Para tudo, né? Para tudo. Não só para beleza. Para tudo. Hoje em dia as pessoas são compulsivas para tudo, né? É o trabalho que te joga para mais trabalho e o... Enfim, tudo é muito, né? Então a ansiedade, como não ser ansioso hoje, né? Quem já tem uma predisposição como eu, nem sei, vive assim. E como é que fica a consciência? É isso que eu até ia te falar. Eu vi uma vez uma entrevista sua e eu fiquei pensando que é exatamente o que eu faço, as minhas conversas com Deus. Às vezes a gente dá aquele toque de consciência e você fala, meu Deus, o Senhor me perdoa de eu estar pensando dessa forma? De estar chorando porque eu estou gorda, porque o meu cabelo não ficou bom, porque essa roupa não serve mais, né? E é difícil a gente entender isso e ter esse papo sério. E eu vi que você falou isso e eu falei, gente, eu acho que muitas mulheres pensam isso. Como é que foi ter essas conversas? Você tinha essa consciência, mas era difícil, não era? Até arrepiei aqui, porque realmente, assim, né? É muito... Acho que hoje a gente vive um tempo em que, ao mesmo tempo que dizem que tem liberdade, existe um julgamento do outro, né? E assim, você não sabe quando um vestido não cabe numa pessoa, o que aquele vestido representa para ela, onde ela cresceu, o que ela foi acreditando ao longo da vida, para que aquele entendeu. Então, a gente tem que baixar essa coisa do julgamento da dor alheia, né? Às vezes o cara suporta um murro e o outro não suporta um beliscão, mas e daí? Os dois merecem ser, né, amparados. Assim, a gente precisa prestar atenção no outro, a gente não presta mais, né? Então, eu acho que essa coisa é o respeito de saber que o transtorno não tem explicação, né? É uma prisão realmente de uma coisa... Eu lembro de momentos que eu vivi saindo do Big Brother e eu acho que eu tive essa busca de lugares de poder porque eu queria que as pessoas me dissessem que eu podia, porque eu não acreditava, né? Só que aí, quando você faz isso, você joga na mão do outro o poder de ser feliz, né? Então, ao mesmo tempo que eu olho e falo, gente, eu me achava tão livre. Tão livre onde? Porque se o poder da minha felicidade está na mão de alguém e as pessoas cada vez menos têm bom senso, né? Enfim, então, é confiar o quê na sua vida? Não adianta a faculdade que você vai fazer, o caminho. Se você não tiver esse lugar, assim, aí você vai jogar na mão de alguém, você vai ser manipulado. Então, tem o transtorno de imagem, a coisa do transtorno alimentar, do transtorno psicológico de uma forma geral, é que coloca as pessoas num lugar onde elas não entendem por quê, onde elas pedem perdão para Deus, assim, né? Em vários momentos que eu me sentia saindo do Big Brother, assim, é meio síndrome do impostor, porque você fala, por que que estão falando que eu sou uma pessoa, né? A capa da revista e tal, e eu me olhava e não me percebia nesse lugar. E, ao mesmo tempo, aquilo doía, porque você fica numa perda de identidade, que você fala, então tá, qual que é meu lugar? Eu não sou essa pessoa que todo mundo está vendo. E todo mundo diz que eu não sou essa que eu vejo, assim, né? E tem um lado consciente que você sabe, mas que você não consegue. Como é a depressão, como é, né? Uma crise de depressão, a pessoa fala, ah, eu não consigo levantar, não consigo tomar banho. Aí o outro olha e fala, nossa, que porca. Ela não consegue. Então, é respeitar o que a pessoa não consegue fazer, né? É um lugar de prisão mesmo. Por isso que eu acho que a gente tem que rever essa coisa do que a gente aprendeu, para tentar ser mais livre, realmente, né? E se ver através daquilo que a gente tem como imagem. Não que a gente precise sair por aí desleixado, todo mundo, né? Mas, enfim. E a rede de apoio, assim, em relação à família, enfim, a companheiros, assim, quanto é importante isso também para a pessoa tentar entender esse problema? Eu vou te falar que tudo é importante, mas ninguém vai fazer o seu trabalho, assim, né? Não tem jeito. Porque por mais que as pessoas tentem entender com todo o amor do mundo, quem não sente, não consegue dimensionar, assim, sabe? Tipo, num dia uma coisa pode parecer um chilique, no outro dia outra... É difícil para quem não tem... Para quem tem um contato com qualquer tipo de transtorno, eu acho que entende, porque vê esse lugar do descontrole, né? Que é aquela hora que passa que você tenta dominar a tua cabeça, mas é um lugar de descontrole que você não consegue acessar. Então, só quem já sentiu isso alguma vez, eu acho que tem alguma conversa mais empática. Eu sempre recebi todo o apoio da minha família, do meu marido, dos meus filhos, mas existe uns pontos de interrogação, assim, com as carinhas deles, sabe? Tipo, tamo aceitando porque a gente te ama, mas é esquisito, entendeu? É. O que as pessoas podem ver nesse livro? Além de você contar um pouco dessa história, qual é a mensagem que você quer deixar para as pessoas, Leca? Eu espero que a gente comece primeiro a pensar na saúde, né? Porque eu poderia, eu quando, enfim, passei por toda essa fase de descoberta, fui fazer um monte de exame e morrendo de medo em várias situações e graças a Deus eu não tive nenhuma séria consequência, mas tem muita gente, muita gente em situação, gente que vocês não imaginam, porque acho que transtorno alimentar não chega nesse ponto. Meninas adolescentes que já não podem mais engravidar, gente que não consegue se alimentar, perdendo peso a cada dia, que vai parar em UTI, enfim, isso para não dizer óbito mesmo. Então, acho que é muito sério, acho que tem que ser um alerta, até para quem convive com alguém que tem um traço, sabe? Ah, mas ela é só muito vaidosa? Se for muito demais, começa a prestar atenção àquela, sabe? Aquela menina que não fica de biquíni na frente de ninguém, que se fica, cobre alguma parte do corpo, que não levanta na praia para dar um mergulho, que tem, sabe? Tipo, são lugares que a gente tem que começar a prestar atenção porque a linha é tênue, né? Da vaidade para aquilo que pode ser pesado demais. E acho que quanto antes procurar uma ajuda, que seja de fazer alguns exercícios de autoestima, que a gente vê tantos por aí, mas sabe, fica atenta. E à medida que a coisa for evoluindo, vai procurar um profissional aí realmente competente e tal. Eu falo muito da minha caminhada em busca desse lugar, né? E tentando vencer todos os dias as pequenas dificuldades. É um lugar que eu tenho bastante consciência, mas eu sei que é meu calcanhar de Aquiles, entendeu? Então tem que... E é que é um tratamento constante. Constante. Eu acho que é um autoconhecimento mesmo. É que nem a postura, né? Você vai fazer um RPG, ele pode te ajudar a levantar, mas em um determinado momento você não criar essa consciência, essa... Não tem jeito, né? Saber, aqui é meu ponto fraco, então eu vou tomar cuidado. Aqui eu posso me entregar nessa compulsão, não. Então eu vou trocar de compulsão. Em vez de eu beber, eu vou correr. Em vez de eu... Né? Enfim. E tentando fazer a substituição. Acho que o que a gente é, a gente não muda, mas a gente pode se recondicionar. É o que eu tô aprendendo a fazer e hoje eu me sinto muito mais livre do que eu já fui. Espero um dia chegar lá na minha idosa, que eu tava falando pra vocês, e que ela seja uma idosa linda, feliz e completamente livre. Com certeza será. É porque é a busca constante, né? É isso, é a busca constante. A gente se conhecer, a gente não esquecer da nossa essência, a gente entender, né, os nossos valores. É isso, mas a busca pode ser feliz, né? Eu acho que quando a gente fala em busca, todo mundo parece aquela fase, ai, busca, gente. Vai ser pesado. Vai ser chato. Pode ser feliz, né? A gente pode ir se descobrindo no meio do caminho. O começo é que é duro, como tudo na vida, mas depois acostuma. Depois acostuma. Você de casa, aproveita pra entrar em contato, ler esse livro, conversar, fazer pergunta pra ela, que ela fala com todo mundo na internet sempre, ela responde várias coisas pra você. E se você, mulher, tem essa dificuldade, às vezes fica pensando, e acho que eu tô exagerando, mas não consigo parar, né? Porque é diferente a gente entender que exagerou e a diferença da gente falar, eu não consigo parar, isso tá me fazendo mal, isso tá deixando eu não ir a alguns lugares, a não falar com as pessoas, a me esconder. Olha pra você, viu? Olha pra você. Aproveita e segue a Leca na internet, fala que viu ela aqui no Santa Receita pra ela voltar mais vezes. Pode ser? Eu vou voltar sempre, eu vou voltar sempre. Agora vocês precisam ler, que depois a gente vai vir comentar tudo. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Arroba Leca Begliomini, tá aparecendo aí pra você. E tem também da arroba B.deBody, né? Que é a sua marca de roupas. É minha marca de roupas. Lindíssima. Ó, gostei. Sempre buscando esse lugar de bem-estar da mulher, de conforto, vestindo todos os corpos. Que legal. Acho que é um movimento que a gente tem que fazer cada vez mais, né? Com certeza. Obrigada, viu? Foi um prazer. Tô muito feliz. Espero voltar sempre. Ainda vou dar uma corridinha na Basílica. Por favor. Por favor. E volte mais vezes, tá? Com certeza. É só me chamar que eu venho. Beijo. Prazer de te conhecer. Obrigada. Coisa boa. Léo.